Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Lidia Martins, esse aqui é o canal Lidia Arteira. Se você não é inscrito no canal, já te convido a se inscrever, ativar todas as notificações e deixar o seu joinha para mim, que assim você vai estar me ajudando bastante, tá? Essa receita, eu já uso ela já há bastante tempo e sempre deu muito certo para mim. Eu gosto de jogar água na casa, mas às vezes eu não posso fazer isso todos os dias, então o dia que eu não posso jogar água na casa, eu varro bem varredinho e aplico essa misturinha e dá super certo para mim, tá? Então, gente, ela é uma receita que rende bastante, ela rende 4,5 litros, mas se você quiser fazer só a metade para testar, fique à vontade, tá? Pode fazer, que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, eu vou fazer essa mistura completa, tá? Então, eu vou usar 4 litros de água, de torneira mesmo, temperatura ambiente. Eu vou usar um copo dosador, nesse copo dosador, eu já fiz a medida de 200 ml de detergente de coco, sempre usei o de coco, tá, gente? É, que eu acho que ele limpa mais, não sei. É, também vou usar 200 ml de álcool de mercado mesmo, vou estar usando esse dosador para poder medir. Tá usando também duas colheres bem cheias de bicarbonato de sódio, um vidrinho desse aqui de água oxigenada cremosa, ele tem 90 ml, eu tô usando o volume 30, tá? Mas se tiver o 40, pode usar o 40 também. Vou estar usando o Ajax, que além do Ajax deixar um cheirinho muito bom, ele também ajuda na limpeza, né? Na limpeza da casa. Então, eu vou estar usando ele, mas se você tiver de outra marca, pode usar de outra marca também. E também pode, é, tá colocando essência, tá? É, aquele cheirinho. Eu não tenho, vou estar usando ele, que ele vai estar me servindo com duas, é, com duas vantagens aí. Deixar o cheirinho e tá ajudando na limpeza. Então, gente, eu sempre uso uma tampinha também de refrigerante, eu furo ela na chama do fogão mesmo, com o garfo ou um preguinho, e eu coloco na hora de aplicar. Gente, é, vocês podem estar armazenando em garrafa, é, pet, tá? Dá super certo, tá? Então, gente, é isso. Vamos fazer essa misturinha, então. Bom, gente, então, pra fazer essa mistura, eu já coloquei os dois litros de água aqui no balde, eu tô usando um balde, tá? E, e vou usar também uma colher pra poder tá mexendo essa misturinha. Então, os dois litros de água já estão aqui, eu vou pegar o bicarbonato agora, e vou colocar aqui dentro, e vou mexer. Vou dissolver esse bicarbonato, aqui, ele dissolve rapidinho, né, gente? Já, depois de já misturado, eu vou colocar os 200 ml de álcool. Então, aqui já, já tá, já medido, já, os 200 ml, vou colocar aqui o álcool. Vou dar uma misturadinha. E agora, eu já vou colocar, já, também, a água oxigenada, tá? Vou colocar todo o frasco. Agora, eu vou misturar bem essa mistura. Bom, depois de já misturado, eu vou colocar o detergente. E o detergente, eu vou colocar ele aos poucos, tá? Eu tô fazendo essa mistura aqui, no meu quintal, tá? No lugar mais aberto, porque misturinha, né, sempre bom a gente fazer em local mais aberto, tá? Então, aqui também tem os 200 ml, né, que eu tô colocando aos poucos aqui e mexendo. Agora, gente, eu vou colocar mais um litro de água. Então, coloca aí. E aí Agora, mistura mais suave, tá? Pra não fazer muita bolha, muita escuma. E agora, é a hora de já colocar a... O Ajax, ou a essência que você estiver usando. Eu vou usar seis tampinhas dessa, tá, gente? Duas Três Quatro Cinco E seis Pode tá usando quatro, se você quiser mais... Com o cheiro mais brando, tá? Eu tô usando esse aqui, ó Festa das Flores Eu gosto dessa fragança aqui Então, agora Eu vou mexer mais um pouquinho Uma misturadinha aqui E vou adicionar o restante da água Então, agora eu vou Só dar mais uma misturadinha aqui E já vou colocar Na... Nas garrafas, né? Na garrafa PET Garrafa de refrigerante E vou aplicar no chão, tá? Vou varrer o chão bem varridinho E vou aplicar com o pano, tá? E vou mostrar pra vocês o resultado Bom, gente, eu já coloquei nos vidros Essa garrafa aqui tem dois litros e meio Essa daqui tem dois É... Eu não enchi ainda Porque deu escuma Eu tô esperando baixar um pouco Eu tampo assim Pra armazenar E só na hora de aplicar Que eu coloco Essa tampinha furada E depois eu substituo pela tampa Normal, tá? Então, é assim que eu armazeno ela Essa mistura Bom, gente Vim mostrar pra vocês bem de pertinho Como que a casa tá Eu joguei água ontem Lavei com sabão Mas, mesmo assim O pé do Guigui soa muito E aí, aqui em casa Só parte do quintal Que é encimentado A outra parte é terra E tem o galinheiro lá fora Tem também gato Cachorro Então, os bichos Acabam entrando aqui pra dentro também E eu gosto de passar Porque desinfeta, né? Também E deixa um cheirinho gostoso E a casa fica limpinha Então, eu tô mostrando aqui Bem de pertinho pra vocês Vou colocar no tripé Vou filmar pra vocês Eu passando E volto Mostrar bem de pertinho de novo Pra ver se Limpou ou não Pra vocês verem, tá? Tchau! 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 Bom, gente Vim mostrar pra vocês Aqui Aonde aquela hora Tava tão sujo Daquele jeito Tá vendo? Uma vez só Que eu passei o pano Já ficou limpinho Aqueles É Pretinho ali na cerâmica É spinner De Ferro Que caiu no chão E lascou A minha cerâmica, tá? Gente, eu fiquei até com medo De manchar Porque O clima na minha cidade Tá muito seco Então, a gente vai passando pano E já vai ficando seco, tá? Mas não manchou nada, tá? Então, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado Faça aí que você vai gostar, tá? É E Deixe seu joinha E se inscreva no canal Se não é inscrito E até o próximo vídeo Obrigada por ter assistido Fico com Deus Tchau!